Música Olá! Vamos para mais uma receita da Cozinha da Cátia. Um lanche rápido, mas que dá aquele cheirinho na cozinha e que todo mundo vem ver o que está acontecendo. Então você prepara com 200 gramas de biscoito salgado, tipo palitinho ou pode ser uma boa assentada, certo? 4 colheres de achocolatado, então já pode ter açúcar na composição. Por esse motivo eu estou usando só 3 de açúcar refinado, porque aqui já está doce, então não precisa de tanto açúcar. E 3 colheres de nata aqui no sul e para o resto do país, creme de leite fresco. Vou fazer o que? Pego as 3 colheres de nata, as 3 colheres de açúcar refinado. Tem que ser o refinado, porque senão você vai sentir os cristalzinhos se for cristal. Então o segredo dessa receita seria o açúcar refinado. Vai misturando, compondo com a nata e vem o chocolate também. Aí eu coloquei 4 colheres de manha, porque já que o biscoito é com chocolate, então vamos lá, chocolate na receita. O que você precisa fazer com a nata e com o restante dos ingredientes? Molhar ele. Então como eu não vou compor com mais nenhum líquido, eu tenho que mexer até que suma todos os elementos secos. E agora 3 a 4 minutos no micro-ondas, por isso o recipiente de vidro. Olha que lindo que ficou! Vamos ver o ponto? Foram 3 minutos e 30. Vou dar uma testada. Qual que é o ponto? Tem que puxar o fio, é como se você fosse usar na pipoca. Uma dica legal, porque ele vai ter que açucarar. Está vendo o fio puxando? Então está no ponto. Aí você venda o biscoitinho. E aí como vai secando, vai grudando no biscoitinho. E aí você vai fazer a festa com a faculdade. Assim. Vamos lá, mais um pouquinho. Como você vai mexendo, você sente que a textura vai pesando. Tem que esperar começar a açucarar. Então é o tempo de esfriar para conseguir açucarar. Tem que aguardar um pouquinho. E vai mexendo de vez em quando para soltar. Senão fica tudo grudado, que nem rapadura. Você quer que fique soltinho. Então como ele começar a açucarar, você começa a abrir com a colher. Essa é mais uma receita da Cozinha da Kátia. Pessoa bem nutrida é pessoa feliz. Assim como eu, assim como vocês. Muito obrigada pela paciência e até a próxima receita. Que problema esse negócio voltar na geladeira. Tem muita gente olhando daí, não esfria. X feliz, deu.